Um homem morador de um apartamento que fica nesta rua, acionou a polícia militar para registro de ocorrência. Ele, ao chegar em casa, percebeu que a porta do apartamento estava arrombada e, ao adentrar, observou que estava tudo revirado e, lamentavelmente, ele guardava em seu apartamento 40 mil reais em espécie. Que foram levados por suspeitos de praticarem o crime de furto. A polícia militar foi acionada, compareceu ao local, coletou todas as informações e registrou em ocorrência. Agora, cabem estas investigações à polícia civil. Aqui de Rolim de Moura, com imagens de Emanuel Banque, Almir Sates, para o jornalismo da SIC-TV.